Bom dia galera, tudo certo aí? Estamos chegando aqui perto do GM, fui aqui tomar um café e agora nós vamos ver algumas coisinhas que eu olho no caminhão antes de sair, né? São seis e meia da manhã, já vou ir fazer o carregamento, então sempre dá uma olhadinha, dá uma olhadinha nos pneus ao redor, acho que é sempre bom olhar porque vai que pegou um parafuso, alguma coisa, entendeu? Tá aqui parado, mas tô na parte do poço, então tem que dar uma olhada, sempre é bom dar uma revisadinha, dar uma olhada, se não tem nada, né? A batidinha nos pneus, se não tem nada furado, tudo certo, as portas atrás, apesar de ter cadeado, sempre é bom olhar, ver se ninguém mexeu, né? Tem cadeado, tem trava, tudo, ó que beleza, aqui já dá pra ver que saiu a vedação da porta, ó, tão vendo aqui, ó, bem onde deu a batida aqui, ó, caiu a vedação, ó, tem que arrumar isso aí, olhar os pneus, tá certinho, uma batidinha, né? Isso aí é coisas que é normal fazer, eu sempre olho as portas, apesar de ter cadeado, tem trava, sempre é bom olhar até os pneus da frente, isso aqui é É coisa meio que, que meio que sistemática, e a frente, né, galera? A frente sempre olho, nível da água, ó, tá aqui, ó, vocês não vão enxergar, mas ela tá aqui, a água, ó, tá aqui, mas sempre é bom dar uma olhadinha, tá tudo certo, tá no máximo, aí o óleo, Aqui eu vou, vocês não vão, eu vou limpar ele aqui, ó, pra ver se dá pra ver melhor Eu liguei o caminhão agora há pouco, fiz um pouquinho de ar aí Ar tem, né, mas é bom sempre fazer Com uma mão e filmar é ruim Vamos dar uma olhadinha no nível do óleo Óbvio que o caminhão funcionou agora Então ele Ele vai dar um pouquinho baixo, né, porque até desceu o óleo O caminhão tem que olhar com ele parado, né, pra olhar o nível do óleo, né Mas, ó, dá pra ver ali, ó, tá vendo, ó Tá quase no máximo, ó, tá filé Isso quer dizer que não, né, não baixou nada Eu troquei o óleo desse caminhão aqui na quarta-feira Então tem que observar isso aí Outra coisa, observar embaixo Tá escuro aqui, entendeu, mas eu tô enxergando bem Eu tô enxergando super bem Se não tem marca de óleo, pinga de pingar óleo, esse tipo de coisa Entendeu Então são essas coisas básicas Que a gente tem que olhar Eu olho, entendeu Mas é sempre bom, antes de sair e viajar Olha os pneus Olha bem ao redor do caminhão Vê se não tem uma batida, não tem nada Olha embaixo Embaixo aqui Vê se não tem Alguma gota de óleo, alguma coisa assim, entendeu Alguma coisa que vá Né, assustar, sei lá Sempre é bom olhar Liga o caminhão, dá uma olhadinha no ar Vê se ele não tá vazando ar Se o ar não tá seco É porque tem algum vazamento de ar Alguma coisa, né Então sempre é bom olhar isso aí Ó, água, óleo É fundamental E os pneus, né, galera Porque tipo, tô num pátio de posto Mas posso pegar um parafuso Um prego, alguma coisa aí Né, e aí já atrasa a viagem Beleza? Tô aqui no posto do avião Seis e meia da manhã Vamos descer, carregar o carrão E vamos pra casa Que eu tô com saudade de todo mundo lá Bernardinho, da cheira Nem se fala, né Beleza, gente? Vamos com Deus aí nessa sexta-feira Deus abençoe todo mundo Que dê tudo certo Bora, bora correr pra casa Andrew 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 Andrew